Vale doará 5 milhões de testes rápidos do Covid-19 ao Brasil CESPA anuncia que Marabá registra primeiro caso confirmado de coronavírus Bandidos furtam máscaras, álcool e sabão do hospital em Belo Horizonte A Vale fechou a compra de 5 milhões de kits de teste rápido para o novo coronavírus, Covid-19 para ajudar o governo brasileiro no combate à disseminação da doença no país Os testes que permitem ter um resultado em apenas 15 minutos foram comprados na China e serão entregues ao governo brasileiro A estimativa é de que a primeira remessa de 1 milhão de kits sejam entregues até meados de abril A empresa também está comprando de fornecedores chineses equipamentos de proteção individual como óculos, luvas e máscaras para médicos e enfermeiros O material também será encaminhado ao governo brasileiro A Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará, CESPA, confirmou o quinto caso de Covid-19 no Pará Uma mulher de 29 anos de Marabá que esteve em São Paulo e retornou ao Pará no dia 16 de março Elas seguem em estado de saúde estável e em isolamento domiciliar Vamos aos dados registrados Até o momento, temos 4 casos na capital Belém e 1 caso em Marabá As pessoas infectadas retornaram do Rio de Janeiro e São Paulo tendo participado de eventos nas capitais dos dois estados Até agora, os casos são importados e não há casos de transmissão local Bandidos furtam 5 mil máscaras cirúrgicas do Hospital Público Regional de Betim na região metropolitana de Belo Horizonte A direção do hospital disse que as máscaras e outros equipamentos de proteção individual disponíveis no almoxarifado são suficientes para que os servidores atendam com segurança as demandas relativas ao coronavírus A Prefeitura de Betim informou que o crime está sendo investigado pela Polícia Civil com o auxílio das imagens das câmeras de segurança que registraram a ação dos bandidos Fique ligado no Portal F5 Estamos no Facebook, Instagram e Youtube